Gente, tem dutos pra esticar até o teto, eles montam lá na sua residência, sem custo, já incluso no produto que você comprou, pode fazer um orçamento sem compromisso, Zé de Barro Churrasqueiras, aqui em Rio das Ostras, é uma empresa poderosa, dá tchau aí a proprietária toda feliz, vai te atender, seu nome é? Adriana, uma gracinha de pessoa, fala o WhatsApp aqui pra gente. É 2299237262. Vou mostrar lá, Adriana, a novidade que chegaram essa semana, não é isso? Ó, as panelas caramuru também, que é uma moda, pode colocar até na churrasqueira, no fogão de lenha, né? Olha que legal, gente, várias churrasqueiras portáteis, fogões de lenha, a lenha, fogão de pizza pra você, forno de pizza pra você colocar lá naquele ambiente, você da Serra, do Sana, de Cabo Frio, de Búzios, de Nova Friburgo, Teresópolis, faça um orçamento sem compromisso, é uma das maiores lojas do Brasil, olha que legal, churrasqueiras a partir de 900 reais, olha aí, todas, essa é refratária, tá? Não compra aquela de beira de estrada, ela derrete, essa não, muito legal, né, gente? Olha que tudo montadinho com pia, eles mandam um profissional lá na sua casa, no seu sítio, na sua empresa, no seu restaurante, aquele restaurante famoso que você quer economizar é aqui na Zé de Barro, churrasqueira, em frente ao vilarejo, em frente ao Praia Hotel, vilarejo e o material de construção, vilarejo. Praia do Abricó, do outro lado, do lado de cá, Rua Santa Catarina ali, ó. E aqui, Zé de Barro, churrasqueira, vou fornecer o WhatsApp pra vocês, fiquem atenados, semana de promoção na Zé de Barros, 22, Zé de Barro, 22, 999-394583, Zé de Barro. Olha aí, gente, 2299-213-7265, promoção de tijolo refratário a partir de menos de um real, uhul, 95 centavos. A maior avenida do Brasil, olha aqui, estamos em Rio das Ostras, ao vivo, mostrando pra vocês que tua vida vai mudar. Quiosques de Piaçava, é uma grande novidade. Olha lá os modelos, tá lá no banner, ó. Quiosques pra colocar no sítio, tá ventando bem aqui, você tá vendo? Muito legal, a Zé de Barro, churrasqueiras, esse fogão de lenha aqui, ele é todo de tijolo maciço, e ele custa, com os benefícios dele, é ótimo, mais barato que na Casa do Bahia. R$ 1.500,00, a Casa do Bahia não tem de lenha, só de gás, e aqui você vai economizar. Muito legal essa loja, eu adoro filmar aqui, amo filmar aqui, por quê? É uma loja consciente, ecológica, você pode pegar aquela lenhazinha que sobra da sua obra, do vizinho que jogou lá naquele terreno baldio, colocar no seu fogão de lenha, economiza, ou então comprar lenha, lenha comprada, né, com selo de ecologia pra você, tá? Quer economizar? Quer ser feliz? Em frente ao vilarejo Praia Hotel, em frente ao vilarejo Construções, em frente à Praia do Ablicó, em Rio das Ostras, na Avenida Amaral Peixoto, e sentido a Cabo Frio, ao lado da Rua Santa Catarina, de Rio das Ostras, a rua mais famosa do Brasil. Olha que lindinho esse fogão de lenha, ele é todo de pecinhas montada, é pré-moldado, isso que é legal, tá? Esse aqui já é maciço, tá? Vou lá mostrar pra vocês também, você que tem um restaurante, você que tem, quer mudar de vida hoje, olha que legal, esse aqui maravilhoso, tijolo branco, tá? É, Arearte Churrasqueiras, quem conhece, confia, essa marca é boa. Olha como é que ele é, todo montadinho, quer mudar de lugar, desistiu do projeto, quer tirar do local e mandar pra outro? É esse aqui, ó, você consegue trocar de lugar. Olha que legal esse aqui, todo em tijolinho maciço. Parcelem até seis vezes, sem juros. Zé de Barro Churrasqueira, olha que lindo esse aqui, vou fechar nesse. Muito legal, gente, ao vivo essa live, ao vivo o Brasil, venha comprar, a semana toda em promoção, equipe altamente treinada, comigo ninguém pode, você vai conseguir realizar o sonho, o projeto. Olha aqui, essa também de bafo, essa churrasqueira aqui é ótima, você pode levar pro sítio, pra fazenda, pro campo, tem preço, tem qualidade, é uma loja responsável, ecológica. Olha ali, a lenha já vem toda prontinha pra você levar, muito barato, aqui eles parcelam até em seis vezes, você monta com todos os utensílios em inox, tem também você que tá, tá claro, venha comprar a parte de cima do seu fogão a lenha, tudo em aço, ferro fundido, chapeiras, para churrasco e muito mais. Olha o teto, todo bonito. Essa loja é maravilhosa. Bom, gente, encerrando essa live, eu sou o Luiz do Free Magazine, e te indico, Zé de Barro Churrasqueira, vem pra cá, vem pra cá, é hoje, minha gente, é hoje!